Você não vai acreditar na atitude nojenta que uma escola teve com uma garota que tinha acabado de perder a mãe. Também tem a história desse menino que convidou um policial para seu aniversário. Quando ele chegou lá, ficou chocado com o que viu. Esses são alguns casos que veremos hoje. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça essas incríveis histórias. Filha desaparece no meio da noite Você conhece bem seus vizinhos? Embora você até seja amigo de alguns deles, a verdade é que provavelmente você não os conhece de verdade. Às vezes as pessoas se mostram muito bem educadas na nossa frente, mas quando entram em suas casas, se transformam em outra pessoa. Foi isso que uma mulher chamada Gail Rowe descobriu sobre seu vizinho, que ele era na verdade um terrível monstro. Gail morava com sua filha e seu neto em uma casa confortável e numa rua agradável e até então segura. Em um certo dia, ela foi dormir por volta das dez da noite, mas algo interromperia seu sono. Por volta da uma e meia da manhã, Gail acordou com uma terrível sensação. Acho que todos nós sabemos que nossas mães têm uma espécie de sexto sentido. É como se elas soubessem sempre que algo de ruim acontece com seus filhos. E foi exatamente essa sensação que Gail estava sentindo. Ela não tinha visto sua filha antes de dormir e começou a ficar preocupada pensando nisso. Por isso, resolveu levantar para confirmar se estava tudo bem. Porém, ela teve uma terrível surpresa. Embora tenha procurado na casa inteira, sua filha não estava em lugar nenhum. Ela simplesmente desapareceu no meio da noite. Agora, já extremamente preocupada, Gail pegou seu telefone e começou a ligar para diversas pessoas, como amigos de sua filha, esperando que ela estivesse dormindo fora sem ter avisado. Mas, infelizmente, ela não teve nenhuma notícia dela. A única alternativa seria ligar para as autoridades locais. Embora ela tenha ficado um pouco preocupada de ligar para a polícia e sua filha aparecer logo em seguida, ela sentia que não seria simples assim. Ela sabia que sua filha estava correndo algum perigo. Por isso, resolveu ligar imediatamente. Assim que os policiais chegaram, começaram a fazer buscas na vizinhança. E mesmo tendo procurado a noite toda, não acharam sequer vestígios dela. Por isso, resolveram declará-la como desaparecida. Embora os policiais tenham dito para Gail ficar em casa e esperar por alguma notícia, ela não conseguia ficar parada. Afinal, como simplesmente ficar ali enquanto sua filha estava correndo perigo? Por isso, junto de uma amiga, elas saíram em busca de pistas ao redor de sua casa, até que algo chamou sua atenção. Ao longe, elas começaram a ouvir um grito, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Ao seguir o som daquela voz, elas chegaram a um pequeno e velho galpão perto de sua casa. E chegando no local, Gail, já desesperada para encontrar sua filha, começou a bater nas paredes do lugar, chamando sua filha e dizendo que sua mãe estava ali para ajudar. Depois de algum tempo, ela novamente ouviu uma voz fraca pedindo por ajuda. Assim, chamaram novamente as autoridades que, ao chegar ao local, abriram aquele galpão e começaram a retirar tudo lá de dentro em busca de pistas, mas não encontraram nada. Porém, um dos oficiais teve a brilhante ideia de olhar embaixo do piso de madeira daquele lugar. E adivinha? Quando retiraram as tábuas do piso, acharam um buraco e alguém lá dentro. Era Jennifer, a filha de Gail. Ela tinha sido sequestrada e presa ali naquele buraco no chão. Mas quem poderia ter feito isso? Depois de ir ao hospital, ela explicou aos policiais tudo o que tinha acontecido. Seu vizinho chamado Dennis Dunn, que vez ou outra a assediava por mensagens ou ligações, se mostrou um verdadeiro monstro quando a sequestrou e a aprisionou naquele buraco em seu próprio galpão. De acordo com o pai e alguns vizinhos, Dennis já havia sido internado por problemas psicológicos, mas o hospital tinha o deixado sair pouco tempo depois. Após esse caso, ele foi julgado e preso, enquanto Gail ficou aliviada por encontrar sua filha. Escola mais insensível do mundo Essa menina faltou à aula para ir ao funeral da mãe, e a reação da escola foi nojenta. A escola geralmente é um lugar onde a criança deveria se sentir bem e ter todo o apoio que precisa. Mas uma escola em específico, quando uma de suas alunas passava pelo pior momento de sua vida, fez algo completamente insensível. Maddie Stevens era uma garotinha muito feliz que vivia com sua mãe na Inglaterra. Porém, uma notícia mudaria sua vida completamente. Sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio terminal. Seria apenas uma questão de tempo até que Maddie perdesse a mãe. Sua família fez de tudo o que podia para dar apoio a elas, principalmente para Maddie. Como seu pai morava bem perto, ela começou a dormir lá por algum tempo para ir se acostumando com sua casa nova, já que ficaria lá quando sua mãe se fosse. Em janeiro de 2014, a mãe de Maddie infelizmente faleceu. A menina, mesmo estando devastada, se esforçou para continuar sua vida da melhor forma possível. Porém, sua escola tomaria uma decisão completamente cruel e insensível que mais uma vez mudaria sua vida. A escola de Maddie fazia todos os anos uma viagem para seus alunos que não tivessem nenhuma falta em todo o ano letivo. Porém, por apenas uma falta, que aconteceu no dia do enterro de sua mãe, Maddie não foi ao passeio. Em todos os outros dias, Maddie foi pontual e não faltou nenhuma vez. Mas a escola, mesmo sabendo da situação daquela garotinha, não fez nada a respeito e manteve sua decisão de não a deixar ir ao passeio. Realmente, uma atitude muito cruel. Ao chegar em casa, Maddie, completamente furiosa com o que tinha acontecido, contou tudo a seu pai. Ele não ficou parado diante da injustiça que sua filha tinha sofrido. Por isso, revoltado, ele foi à imprensa local e contou tudo o que tinha acontecido. Ao ser entrevistado, seu pai disse que ela tinha sido uma excelente garota depois que sua mãe tinha falecido e que a escola não tinha o direito de fazer isso nem que ela tivesse tirado uma semana inteira de folga. O caso ficou bastante conhecido e chamou a atenção de vários famosos. Pessoas como um famoso comediante britânico, um dono de um time de hóquei no gelo e outras celebridades e pessoas que ficaram comovidos com a história de Maddie se uniram e começaram a ajudá-la. Muitas doações foram feitas ao lugar que sua mãe ficou internada e vários presentes foram dados à Maddie. Ela chegou a mencionar que foi melhor não ter ido àquele passeio, pois assim, aquele hospital conseguiu ganhar várias doações. A escola, por sua vez, apenas disse que não tinha a intenção de ofender ninguém e retirou esse passeio anual. Garoto de 9 anos comove policiais Thomas Daniel estava se arrumando para ir à escola quando viu seu ônibus passando em frente à sua casa. Enquanto corria atrás dele, Thomas acabou chamando a atenção de um policial chamado Austin Linema, que passava pelo local. Ao ver a difícil situação do garoto, ele resolveu tentar ajudá-lo, mas infelizmente não conseguiu. Thomas acabou perdendo o ônibus. O policial perguntou a ele se seus pais não poderiam o levar para a escola de carro, mas o que o garoto respondeu cortou seu coração. Ele disse que sua família não tinha dinheiro para comprar um carro e por isso precisava muito ter pego aquele ônibus. No lugar onde moravam, era muito fácil e barato ter um carro. Por isso, a família de Thomas devia realmente ser muito pobre. Assim, Austin, comovido com a situação do garoto, perguntou à sua mãe se podia levar o garoto à escola. Ela deixou. No caminho, Thomas perguntou a Austin se ele não queria ir à sua festa de aniversário que aconteceria daqui uns dias. O policial não conseguiu negar o pedido quando viu o rosto de Thomas cheio de alegria. Por isso, ao chegar o dia do aniversário, o policial Austin foi pontual e chegou na hora certa na festa de aniversário. Porém, ao ver a festa, ele ficou completamente comovido e triste com a situação de Thomas. O que se espera em uma festa de aniversário de uma criança é que todos os seus amigos estejam lá brincando com um aniversariante. Mas não era isso que acontecia com Thomas. Em sua festa, estavam apenas sua mãe e seus irmãos. Embora Thomas tivesse comentado que tinha convidado todos os seus amigos, era como se eles simplesmente não se importassem com ele e o tivessem abandonado em seu próprio aniversário. Austin, completamente comovido, decidiu fazer algo a respeito. No dia seguinte, Thomas teria a maior surpresa de sua vida. Austin reuniu vários de seus colegas policiais que aproveitaram suas folgas e realizaram a maior festa de aniversário da vida de Thomas. Levaram para ele vários presentes e muita comida, fazendo uma verdadeira festa. Thomas disse que esse foi o melhor dia de sua vida. Realmente, uma boa ação pode fazer muita diferença na vida de alguém. Na tela está um vídeo bem legal. Essa mãe adotou dois filhos. Meses depois, ela descobriu quem eles eram de verdade. Clique no vídeo e conheça essa incrível história.